Música Salve, salve pessoal, beleza? Tá começando mais um Dialogando 272 E hoje eu tô aqui com o Gabriel, cara Música É um Gol 86, mano E ele tem uma história pra contar pra vocês aqui Desse Gol, cara, fala pra gente aí, Gabriel Desse Gol aí, mano Beleza, rapaziada É o seguinte Tem um Golzinho GTS Tá na 88 Música Música É, foi assim Eu levei no mecânico E ele tava com esse Gol 86, barato Desmontado Só na lataria mesmo, sabe? A janelaria feita Aí ele chegou e perguntou se eu queria comprar No momento eu não queria, entendeu? Sim Só que aí eu pensei bastante Falei, ó É, vamos passar o Gol, né? Que seu Gol era mais novo Sim, era 88 É, o GTS 1.8, né? Falei, beleza Eu vou pegar esse carro Aí fui Consegui vender o meu Com um valor pouco a mais, né? E no momento que eu peguei esse Mandei pra funelaria Já começou a reformar inteiro Na verdade, a primeira coisa que eu comprei foi as rodas Foi as rodas, né? Que roda que é essa que você tá usando? A roda é a ZK460 É a réplica do GTI Nossa, mano, o carro tá bonito, mano Tô rodando com um 8535 da Nankan Nankan, tá na fixa ou não? Sim, suspensão menos 12 Menos 12, cara Tá um pouquinho acertado É, né? Pô, mas tá bom O carro tá macio pra caramba, velho Sim, tá Não tá pulando Não tá pulando nada, né? Bom, o carro que eu tenho que fazer pra você Ele é inteiro original Originalzão, mano Tá bom Mas não O mais essencial disso aqui É o que você tiver o original Você tacou uma fixa Reformou o carro inteiro É, no momento ele foi turbo Acho que vocês vão reparar o Castan aqui lá atrás Sim Só que eu tirei por motivos pessoais, né? É, né? Deve estar bom nesse dia Só que mais pra frente vai vir coisinha nova Coisa nova também? Tem projeto novo aí? Tá, vem Aí, vem projeto ainda, pessoal O carro do cara aqui não tá 100% concluído, não, mano Sim, tem bastante coisinha pra fazer, hein? Você gastou aí quanto aí nesse projeto? No total eu somei mais ou menos 16 mil por enquanto 16 mil pra reformar o carro inteiro Inteiro Desde a primeira porca até agora Até agora, né, mano? E tem coisinha ainda mesmo E você igual assistiu assim, carro antigo assim É, mais antigo assim É, tipo assim, motor a pena, né, mano? O motor a pena, o pesão não tem boca, né, cara? Não, a pena é imbatível É, no momento, abri tudo É, demorou um pouquinho pra ele rodar Isso que eu turbinei O carro tinha mais de 30 anos de uso, entendeu? Nossa, velho De idade E aí foi, turbinei, fui testar Estourou os três pistão Nossa, os três, mano Três pistão Já teve que comprar de novo Aí fui e comprei a gasolina Que era um pouquinho mais Um pouco mais barco, mas cabelo Já tinha intenção de mexer, né? Isso, original Pontesia original, all É isso, cara Mas tá top, cara O carro do cara tá inteiro Se você gostou do vídeo, pessoal Deixa aí o seu like Compartilhe Esse aí foi o carro do Gabriel E... Quer mandar um salve pra alguém ou não? Tem gente querendo te dar um self aí Tem gente querendo, hein? Tem gente querendo que você dê um salve aí, velho O próximo clube aí que tá crescendo aí Fazendo encontro Tá recatando alimento Roupa as pessoas que necessitam, né? É a 013 013, né, cara? O parça lá do... Ah, do Super 4O2 lá, né? Não, do Super 4O2 que já mandou Já pediu um salve já, cara, pra ele Um salve As outros clube aí Que tá sempre com a gente aí Ajudando bastante 272 272 Esse é o seu novo canal automotivo, né, pessoal? Vocês tem que curtir o bagulho Mano, chegamos a 2K, velho Tem que fazer um especial de 2K pra vocês aí No caso vai ser esse vídeo aqui que eu tô fazendo aqui Vai ser de especial de 2K Conseguimos atingir essa meta aí E mano, só temos a crescer aí Tem que agradecer ao Gabriel Por ter disponibilizado o tempo De estar enchendo o saco dele aqui Mas é isso aí, pessoal Curta, compartilha Que é nóis, hein? It's the heat, nigga Jelly Combination Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.